Música Querida família Rede Vida, as oficinas de oração e vida criadas pelo Frei Inácio Laranhaga Tem uma única razão de ser, a fé em Jesus Cristo, meditação, oração, caminhos O Salmo afirma que enquanto viver cantarei a glória do Senhor Porque a vossa graça me é mais preciosa do que a vida, meus lábios entoarão vossos louvores Assim vos bendirei em toda a minha vida As oficinas de vida e oração oferecem encontro de meditação da palavra divina Para se fazer discípulo missionário de Jesus Orando como Jesus orava, fazendo como Jesus fazia Para ser testemunha do Senhor O Evangelho cita diferentes passagens de Jesus em oração Ora a beira mar, ora no alto da montanha Ora no anoitecer e no amanhecer Na sinagoga e no orto Ora com seus discípulos, com seus amigos em Betânia Ora sozinho Jesus orava com Maria Madalena Joana e Suzana Com Marta, Maria e Lázaro Hoje quero orar pelas oficinas de oração e vida Pela obra do Frei Inácio Pelos guias e sacerdotes Pelos bispos Todos empenhados em fazer com que o povo de Deus Tenha sempre eficazes caminhos de fé Orar sem cessar Para aprender cada vez mais A sentir a alegria de fazer a vontade de Deus Amém Mariana Monteiro para a Rede Vida Multiplique gestos de amor Mariana Monteiro para a Rede Vida Mariana Monteiro para a Rede Vida Mariana Monteiro para a Rede Vida Mariana Monteiro para a Rede Vida